para quem fala rostis e hoje galera mas sim rolação hoje é novo conteúdo que tem a ver com francesco hoje galera os carrinhos mais raros do relâmpago macuinh obviamente tem que ser do relâmpago macuinh os carrinhos mais raros do relâmpago macuinh de plástico né acho que é de plástico todos que vem francesco os kits mais raros do macuinh de plástico que só que vem o francesco que é um pouquinho raro francesco então agora tá pra ficar mais interessante hoje na almoço comi o espaguete sabe que espaguete vem da força né então esse daí é conteúdo francesco então bora pro vídeo bom galera primeiro por esse primeiro esse daqui é o primeiro pra começar né é o primeiro pra começar e esse daqui eu nunca tive macuinh tá com o meu errado né obviamente mas carrinho que vem aqui são o luide esse aviãozinho azul do macuinh um mate pequeno macuinh de caos 3 misturado com o caos 2 macuinh de caos 2 misturado com o caos 3 o jeff corvette é essa série misturado com o roly se a moto troca aqui essa moto vermelha o filme é que missão havia um avião verde com azul do macuinh um mate maiorzinho né e o bicho mais horroroso na vida que é o francesco agora é o francesco vai com esse daí esse daqui vai contar como ele porque é o francesco que é o francesco agora só que ó que tem horroroso que tem horroras que é como fazer mais melhor né tem o meu francesco velho tá mais melhor que isso é então bota próximo bom agora esse daqui eu já tive só que os que eu tive desse daqui eles vêm com olhos já esse daqui não vem com o olho não dá pra ver que é o macuinh sem boca sem olho 92 que que é isso francesco também mas o carrinho que vem aqui eu tenho um desse daqui que vem com o olho mas acho que não quase não tem mais nenhum eu só tenho francesco e macuinh que eu fiz com o tom de halloween mas o carrinho que vem aqui é tudo com os dois né os carrinho que vem aqui é a caça veloura a carlinha né o macuinh de caos 2 o mate caos 2 o maio e os eixo de roda o filme é que isso é o francesco mas pra vocês verem a textura do francesco tá que ele tá bem né só falta colocar o olho a boca dele tá marampo precisa pintar de branco né e virar esse número um dele pra de cabeça pra cima só que é porque tá com o cabis pra dar o cabo é porque agora virar de cabeça pra cima um porque tá de cabeça pra baixo aqui ó é fabricar na china todos os carrinhos aqui é fabricar na china então bora pro próximo bom galera esse daqui é o carrinho novo é novo galera é de plástico todo mundo tá comprando esse daqui esses carrinhos são da base collection basicamente não tem nenhum desse daqui eu só tenho bob swift a cruz a medida de louco e o fabuloso relâmpago macuinh mas isso daqui não tenho eu falta cinco pra mim completar que é o macuinh esse macuinh aqui é o jackson stormy macuinh de setor do centro de corrida o estes o ed troca né tá escrito ed troca e o francesco ficar aqui nesse kit né que vem quatro da base collection é o macuinh de caos 3 né eu 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 não tô com o macuinh do centro de corrida o estes o ed troca e o francesco esse francesco até que tá meio bom né só que ele tá faltando pintar uns 30 faltando aquele trem que as partes verdes é mas é pouco aí dá pra costumizar de boa esse carrinho aqui é novo galera todo mundo tá comprando principalmente eu tô quase completando o daniel relâmpago 56 completou a coleção né e isso daqui dá pra fazer um monte de custa tipo usando ed trocando dá pra fazer o chase verse lot é o pau com não pau né é o jackson stormy né o dar inquilés do tanque corte é não dá pra fazer o buba também é um ticain que dá pra fazer então bora pro próximo bom agora esse daqui é meio esquisitinho mas galera esse daqui é um kit de banho que vem duas esponjas e um xampu esse daqui do meio é o xampu né do filme caos 2 meio é o xampu né acho que é um xampu e aqui é uma esponja do mac queen bem da hora acho que tem como tirar o brinquedinho né e aqui bem no ladinho do mac queen do xampu do mac queen né foi o francesco então isso daí vale porque vem o francesco tudo quanto é tranquilo aqui tem o francesco vale mas tenho aqui galera que eu queria só pra mostrar pra vocês então que é raro demora tanto encontrar mas daqui vamos pro próximo isso aqui é o xampu e esponja do francesco e mac queen bom esse daqui é bem da hora já falei num vídeo né daqui primeiro pra começar tem uns carrinho bom né é o francesco ganhando do mac queen de caos 2 francesco né daqui francesco tá até bem feito né e uma quantia os dois é essa moto no mac queen avião do mac queen série misturado com roley luigi mate pequeno jeff gorvette mac queen de carros um estudado com carros dois filmes que me seu mate de carros dois né maior e saiu e esse aviãozinho verde do mac queen é um carros dois sempre quis ter mas não pode né mas o francesco aqui veio bem bem bom né então bora pro próximo bom galera bom galera esse daqui é o que eu tava falando que não vem nenhum francesco é tudo carros três mas esse daqui é raro galera pensa no carrinho raro desse jeito isso daqui é fabricado lá na espanha então então não tem como eu comprar né porque o reais deve tá em espanhol né mas eu só queria carro esse daqui tá eu fiz também um desse daqui que vem também com o fabuloso mac queen e o mate mas daqui eu peguei mais simples né mas carrinho que vem aqui né os carrinho que vem aqui é tem um só tem um carrinho que eu não lembro o nome os carrinho que vem aqui é o mac queen de caos 3 jet storm e esse carrinho aqui número 21 da blinker e o buba a cruz ramos da dinoco e o chasera slot esse carrinho aqui galera tá muito bem feito muito bem feito mas mesmo aqui galera que trem bem feito que pena que é na espanha né e não tem como comprar infelizmente galera não vai ter um unboxing desse daqui mas aqui pra quem quiser ver né e tirar foto deixar de lembrança tá aqui ó tirar até essa bolinha laranja aqui pra vocês ficar né então é isso bora pro próximo bom agora já tá quase terminando aqui o vídeo mas daqui vem com o mac acho que é o mac de caos não sei que a carreta dele é meio diferente temos buraco né da hora né bem na hora tem umas imagens do mate aqui série mac queen mas nosso personagem aqui que vem é o mate ele não tá com aquelas laterais verde com a azul não sei é aquele e também esse capanga laranja do do caos 2 né do professor zé mas não lembro o nome dele só lembro de um que é verde que era um cascoito mas agora é ver o capanga que é o acer ele fica junto com esse daqui e a rola e essa rola também feita ó galera que a rola também feita tá mais melhor que minha rola também tem uma com indicar os dois e o fran ai saiu e também o francesco bernuri é que não tá bem bom mas tá tá pra gravar vídeo tá de boa então bora pro próximo bom galera isso daqui eu peguei de um vídeo do youtube que é do leotin vídeo esse cara aqui tem muito muitos vídeos